Ao longo de seu curso, o ocavango cheio energiza e alimenta a vida. Suas águas profundas vão construindo caminhos na imensidão de juncos e papiros. Nesta parte superior do rio, sobrevivem apenas animais com muita capacidade e adaptação. Um deles se encaixa perfeitamente no habitat profundo do leito de juncos. Este é um dos últimos refúgios do raríssimo antílope Citatunga. Seus pelos desalinhados salpicam o pântano. Cascos compridos bem parecidos com os pés das jacenas o sustentam, conforme eles avançam na lama ou para o sobre os juncos. Mas eles não estão sozinhos. Com a nossa filha, entendeu?